E aí, meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho Rolê Prey, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dois da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP. E aí, que nem você, porque se você tá aqui, você tá aí pra curtir, assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. Ih, rapaziada! Ih, meu parceiro, qual foi? Vai, 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 trabalha, trabalha. E essa criança aí? Que doideira, rapaz. E aí, viu? Oi? E aí, mandando uma carro de criança, um adulto? Carre do menino. Oi? Eu vou pedir pra você guardar. Não é possível, né? Você conseguiu? Eu pedi pra prefeitura. Deu pra prefeitura? Sim, meu compa. Qual prefeito? Eu sou o prefeito pipoca e eu pedi pro outro prefeito. Tá na carro. Eu sou o prefeito pipoca e eu pedi pro outro prefeito. É, rapaziada, tô achando nada. Opa, tem um veículo ali, mas tá cheio de gente. E aí, rapaziada, achei a moto parada aqui moscando. Ah, cê tá louco vazio, rapaz. Rapaz, motona moscando lá no chão. Disso que eu falo pra vocês. É difícil de achar, mas não é exato. Vamos ao cair um lugar aqui pra ver se alguma coisa porta-mala. Ó, rapaziada, nada no porta-mala. Mas já era, né? Chama boa. Agora, vai vender. Ó, esse aqui é forte, hein? Cê tá doido. Esse aqui é forte. Poderia ser um pouquinho melhor de curva, né, cara? Pelo amor de Deus, era muito ruim na curva. Ruim demais na curva, que isso? Eu não contei, não. Ela é muito forte, porém na curva é complicado. Opa, meu. Tem um pavô agora, hein? Tem uma pintura, hein? Ok, tu faz uma pinturinha pra cê. E a azul sumiu. Olha só. Eu tenho pra vender aí, amigão. Tem? Deixa eu contato agora. É porque eu dei uma five ali pro cara que não tinha nenhuma arma. Ah, eu tive mesmo pra vender. 50% e aí, duende? Aí eu vou terminar agora de fazer uma granita. Cadê o papai noel, fechou? É porque eu não vou apontar nada, eu vou comprar uma five. Sim, sim. Fechou uma. Uma lupa, outra lupa. Fala, meu. Opa, duende. Cadê o papai noel? Nunca nem vi. Boa, queria ver ele pegar no sacão dele. Ô, roda, atrapalha durante o dia aí? Oi? Só atrapa durante o dia lá no quartel? Sim, mano. Sim, sim, sim. É só o daí, minha coisa boa. Chegou a noite. Pô de carro de novo. Tem muito tempo já? Tem, tem quatro anos já, mano. Fazer sim. Mas tem um tempo limite, não? Tem, tem. É oito anos só. E, tipo assim, te gasta muito, tá ligado? Tipo, te suga muito, mano. Pô, eu poderia entrar na escola, pô. Não dá tempo mais, não? É, eu pretendo, tá ligado? Eu pretendo. Tá na escola militar, pô. Pelo bacana. E aí você entra? Já não vende jave-mestra não, cara? Cara, não tem, cara. Falaram pra mim que era aquilo. Aqui, louca. Tem padquase? Tem, nem nada? Eu não juntei nada aqui, felizmente, mano. Nada, nada, cara. Caraca. E aí, meu patrão? Tem como dar uma carona aí, pai? Pô, estamos numa missão aqui, meu querido. Tranquilo, meu rei. Valeu, meu pai. Passou pra mim aqui, passou pra mim aqui. Calma aí, calma aí. Isso aí mesmo? Isso aí. Valeu, paizão. Aí, tem como deixar embaixo ali, pai. Embaixo ali, não, de lavar roupa. Por gentileza. Marca pra mim aí. É aqui nisso, vila esquerda. Fala, meu mano. E aí, meu patrão, trabalha aí. Trabalho não, mano. Coisa burra. Fala, meu patrão. Tô querendo lavar uma roupa aqui. Oi? Lavar uma roupa sua já. Um drinkzinho? Ô, louco, aquele jeito. Chega aí pra tomar o drink. Todo drink, você tá precisando aí, meu mano? Esse aí dá? Fica seu passaporte aí. 468, meu patrão. 468. Ué, pequenininho assim, ó. Zé. É, ué. É o Zé? É o Zé. Chegou aí, Zé? Chegou, meu patrão. Valeu, precisava também, meu mano. E aí, meu patrão, cê tá barbeiro, hein? Cê tá louco? Que isso? E aí, dá uma caroninha aí, vai pra onde agora? Pô, ia parar aqui, mano, do barco. Que isso, cara, e depois? Ah, tô indo lá pra tirar a carga. Coisa boa. É isso? Vou pegar uma carona aí. Bora, bora agora? Bora. Bora. Vou pegar, meu patrão, muito obrigado, hein? Valeu, valeu. Que isso cara aqui, cara? É seu? É seu amigo meu. Meio efeminado. O que que cê faz nessa idade aí, cara? Pô, cheguei hoje, tá ligado? Coisa boa. Eu sou ladrão, cara. Profissão ladrão. Pô, mano, não roubo eu não, por favor. Não, não quero roubar esse carro, véi, não. É bem meu. Só roubo produto de qualidade. Sou ladrão, mas não ladrão porcaria. Sou ladrão de qualidade. Ah, não, beleza. Acho que meu carro tá parado ali, mano. Vai reto. Deixa eu marcar aqui. Ah, tá marcado. Vai reto. Lá no final. Isso. Lá no final vira direito e vai retão. Tá. Se não tiverem roubado o meu veículo, né? Pode retão. Ah, bora, pô. Então, bora. Abandona esse carro aí. Peraí, deixa eu só colocar ele aí. Então, tchau. Fica aí, querido. De boa. Bora. Toma, mãe. Caralho, sim. Sou o maior ladrão de cidade, cara. Zé Periquita, beleza. Zé Periquita, o maior ladrão da cidade, cara. E eu não tô nem brincando com isso. Pô, tomei sem trampo, tá ligado? Sei lá, tô fazendo essa cidade ainda. Fui reprovar duas vezes na prova. Isso, cara. É, é isso, né, pô. Esse carro aí. Deixa aí ser aberto. Qual foi, você me segue? Eu não tô conseguindo sair aqui, pô. Peraí. Errei, errei, errei. Bom vazar. Bora. Polícia vai comprar mais uma... Tem dinheiro aí, cara? Preciso comprar uma chavia pra você abrir os carros. Não tem não, pô. Reprovei duas vezes. A prova do... Eu já comprei uns negócios aqui, celular, essas coisas, mochila. Não colocou o cinto, né, maluco? Não colocou o cinto, né? Eu pensei que tinha mentalizado. Eu não tô conseguindo... Ah, eu não tô conseguindo... Ah, eu não sei agora, hein. Ei, meu patrão, trabalha aí. Ei, meu querido. Pra quem quer a piscina, tô passando aqui. Valeu, meu pitch. Fala comigo, meu patrão. Me vem de duas chavinhas aí, por gentileza. Agora, quanto... É... Vai dar... Era só lembrar aqui, por causa que mudou os preços. Tem que me acostumar ainda. Vai dar 20 mil. As duas? Exato. Ok, fala a sua transferência. As duas não, né? Uma é velha ideia. Então, duas dá 20, né? Exatamente. Então, me dá aí. Fala a sua transferência. R1. Não, minha transferência é 35032. Entendeu, rapaziada? 35032? Exato. Foi aí, meu patrão? Chegou, chegou. Vou buscar ali pro cê, meu querido. Vai lá. Vou procurando uma chavinha aqui pra não cortar um carro. Ai, o carro aí, o carro aí, ó. Ah, não é esse não, não é esse não. Ah, não, era preto. Não, o carro é vermelho. Vou passar. Manda aí, meu patrão. Aí, ó. Coisa boa. É nóis. Fala, meu querido. Sinta aí, né, maluco? Tô. Quando você desliga o carro, não precisa colocar o cinto de novo, né? Não. Ah, então... Tá vendo aí no velocímetro aí? Não sei se vai ver lá do direito aí, ó. Tem um... Ah, achei. Um negocinho de cinto. Verde, né? Ah, achei. Isso, meu patrão. Contado vermelho é porque tu não tá com cinto. Sabe, só piscar. Vou tentar aqui. Sair do carro. Acho bom você ficar lá, mano. Fica no carro que se eu errar... Beleza. Agora que eu vi ali, mano, aquele carro lá não vale nada. É. Agora atrás de outro aqui. Uma coisa tu tem que achar, pô, quando eu ganhar um dinheirinho. Agora, pô, já me ensina também. É isso, cara. Com certeza. Não que eu queira, né? É, mas vai que a gente acaba precisando, né? É, pô, claro. Coisa boa. Pô, e eu que fui reprovado, né, na carteira. É, Mercante, calma o meu veículo aqui. Para essa transferência aí. 18, 3, 2, 7. Foi aí? Aí, valeu. Temos... Não, não me disse que não quer fazer, meu irmão. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E manda para aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho